Muito bem, começando a nossa programação, um abração para o Gabriel, meu sobrinho, que se encontra ligado conosco neste momento também. Olha, eu prometi para vocês na segunda-feira, eu estou com as mãos aqui todas furadas, tudo ardendo, espinho. Prometi para vocês na segunda-feira que se a Prefeitura, através da Secretaria de Urbanismo, não desse um jeito nesse pé de limão que você vê aí, tomando a calçada, que desce, a calçada desce aqui da Igreja Catedral em direção ao centro de Grajaú. E esse pé de limão, ele cresceu as gaias nas laterais em direção à calçada. Quem precisava, porque agora não precisa mais, quem precisava passar na calçada, teria que tomar a pista aí, em direção ao veículo, para rodear, fazer o círculo ao redor do pé de limão. E eu disse que se a Prefeitura, através da Secretaria de Urbanismo, não tomasse providências de retirar o pé de limão, eu mesmo iria cortar o pé de limão para abrir caminho. Porque eu passo sempre aí, eu desço ali em direção à barraquinha da minha amiga Raimunda, minha mãe do coração, um grande beijo Raimunda, que vende aí essa comida maravilhosa na praça. E eu desço aqui e precisava, né, do acesso, assim como todos que passam por aí, idosos e todas as pessoas. De repente, eu chego lá ontem, a filha da Maria Raimunda disse, ó, o pé de limão tá igual. E eu tava com o facão dentro do carro. Eu digo, ah, não cortar não? Pois eu corto até agora. Peguei o facão e ela já foi pegando o celular, ligou o celular e tá aí o estrago que eu fiz, eu abri o caminho. Coloca aí pra mim, produção. A prefeitura não faz, olha, o Dejacir vai cortar aqui o pé de limão, tá atrapalhando aqui a passagem do povo, aqui na subida da ladeira, aqui na Praça Raimunda Simas, olha. Novo funcionário da prefeitura. Só falta o uniforme verde. Só faltou o uniforme verde. A rocha. Tudo bem. Olha aí, olha. Vocês não querem? A caixa de maribonda aí, Dejacir. Olha aí. Eu disse no jornal que se não fizesse pra nós passar, pra não ir pra rua, pegar, correr o risco de ser acidentado por um carro, eu mesmo ia abrir o caminho, aqui é uma passagem. Vamos abrir agora. Se eu colocar aqui no local ali, a prefeitura pegar, viu? Olha aí, gente, a passagem liberada, tudo finalizado aqui, olha. Estou vendo até a rua lá em cima. Viu? Cortei. Não tem que ficar na promessa, não. Dizer que vai fazer e não vai cumprir, não. Tinha um buraco que eu ia tampar ele também antes, na BR. Esse era na BR, no DENIT. Eu achei quem deu o cimento, quem deu a terra e a brita, um buraco que tinha lá em cima na ladeira. Perto de onde a ladeira do canoeiro faz a volta, tem um buraco lá, que ele agora está tampado com pedra e cimento. E eu preparei pra tampar aquele buraco. Eu ia atravessar meu carro lá, naquela ponta, e iria tampar o buraco com cimento. Mas aí eu anunciei num dia, dois dias depois, alguém foi lá e tapou o buraco. Porque estava em risco de morrer alguém. Acaba, vai subindo aqui e tinha que jogar o carro na contramão, corria o risco de bater de frente com o outro. Aqui a passagem foi liberada. Tá? Passe lá que agora você vai passar, sem poder estar correndo o risco de ser atropelado por um carro, sem tomar a mão que pertence aos veículos. Viu, Joeda? Viu, Joeda? Tá feito lá o trabalho. Não tem que prometer, não. Se disser, tem que fazer. Que é pra poder ter moral. Porque se prometer e não fazer, fica sem moral. Tá?